Amigos aposentados e pensionistas do INSS, bem-vindos a mais um boletim informativo recheado de informações aqui para vocês. Prestem atenção total de R$300,00 em um aumento, uma união de bancos e a sonhada antecipação do 13º novidades aqui para vocês. Três anúncios que você não pode perder. Então se você chegou agora no nosso canal, já quero agradecer a sua presença e falar para você o seguinte, não feche esse vídeo, não saia desse vídeo ainda, porque tem muita informação para compartilhar com vocês que chegam agora. Inclusive movimentações na Câmara dos Deputados que eu vou trazer para você. Nós vamos abordar também aqui neste vídeo o que está acontecendo e a luta pela antecipação do 13º salário e o sonhado 14º salário tem movimentações, tem entrevista do Pompeu de Matos, onde ele fala sobre o 14º, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, você que não é inscrito, não é inscrita no canal, agora é a hora. Junte-se a nossa família todos os dias, mais de 500 pessoas se inscrevem em nossos canais. Então venha fazer parte desse canal que luta por você, aposentado, pensionista, canal que faz sorteios, vira e mexe, tem sorteios aqui no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre traz notícias para vocês. Então é importantíssimo que vocês estejam inscritos, tá bom? Total de 300 em aumento, união de bancos pela sonhada antecipação e mais 13º do INSS. Tem três anúncios cruciais que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Que 300 reais em aumento é esse que nós vamos compartilhar com vocês, inclusive esse valor de 300 pode aumentar. Nesse vídeo nós vamos explicar então o que são esses 300 reais de aumento e por que eles podem estar aumentando ainda e por que tem uma petição rodando aqui na internet, você pode assinar inclusive, tá? Pessoal, vamos lá então para as informações de hoje, antes aquela passadinha rápida para agradecer o carinho dos inscritos aqui do nosso canal e parabenizar o Onofre Matias, que ele acertou a nossa charada, a resposta era alho, a Multicristina 13 também acertou a resposta era alho da nossa charada, aqui a Neide Aparecida Alves, Neves, na verdade, também acertou, e a Elisabeth Fátima, na costa da cidade de Ribeirão, ela também falou que a resposta era alho da nossa charada, tá pessoal? Para quem não sabe essa charada, a gente bota quase que todo vídeo, né? E a pergunta era, o que é o que é? Tem cabeça e tem dente, não é bicho e nem é gente. A resposta é alho, né pessoal? Tem cabeça, tem dente, não é um bicho e também não é uma pessoa, né? Então, parabéns aí para quem acertou. E a charada do dia de hoje para você exercitar a sua mente, o seu cérebro, vai aí, tá na tela para vocês aqui, o que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. Você sabe qual que é a resposta? O que é o que é? Não se come, mas é bom para se comer. Se você sabe qual que é a resposta, já deixa o seu nome, a sua cidade e a resposta que você acha que é dessa charada. Dá uma pensadinha aí, bota o cérebro para trabalhar e deixa o seu comentário. Bom, e agora sim, vamos direto para as informações. A gente já passou nossos recados, mandou nossos agradecimentos. Então, vamos para as informações do dia de hoje. O ano de 2024 começou com grandes novidades para os trabalhadores referente ao pagamento do 13º do INSS. Recentemente, o cenário financeiro brasileiro foi marcado por um conjunto de desenvolvimentos significativos, destacando-se um aumento total de R$300,00 que despertou considerável interesse e discussão. Em meio a essas mudanças, o anúncio de três medidas cruciais relacionadas ao 13º do INSS adicionou uma camada adicional de complexidade e importância ao panorama econômico nacional. Esse ano, o salário mínimo, pessoal, foi reajustado, como vocês sabem, de R$1.320,00 para R$1.412,00, um aumento de 6,97%, que reflete a alta de 3,85% do NPC até novembro de 2023, mais um crescimento da economia de 3% em 2022. Um aumento bastante significativo de R$92,00 para o salário mínimo. Somado a isso, pessoal, o reajuste do teto do INSS também fará com que alguns participantes passem da categoria ativo normal para ativo alternativo. Isso ocorrerá com os participantes que têm uma remuneração superior a R$7.507,00, que é o antigo teto do INSS, mas inferior ao novo valor, que é R$7.786,00. Os participantes que estiverem nessa situação passarão a contribuir com o valor mínimo para os planos. No fim, um aumento de R$371,00 para esse grupo de brasileiros. E o valor, pessoal, pode aumentar. Por que ele pode aumentar esse valor aqui? Porque está rolando uma petição para que seja reajustado, pelo menos, como foi o salário mínimo. Porque, para quem não sabe, o salário, para quem recebe o teto, ele foi reajustado em 13,71%. Para quem recebe acima do mínimo. E estão, os aposentados que recebem acima do mínimo, estão revoltados e pedindo um melhor reajuste, um reajuste mais digno para essas pessoas. Então, esse valor de R$300,00 pode aumentar ainda nos próximos meses. Vamos aguardar. Existem aí, por exemplo, tem o Milton Antunes, jornalista. Tem o advogado Giovanni Santos também. Que está na luta, eles estão à frente dessa petição, tá? Para conseguir esse aumento no reajuste das suas aposentadorias, tá bom? Então, você pode ir até o canal deles, se você quiser assinar, tá? E União de Bancos para Milhares de Trabalhadores Brasileiros. O pagamento do 13º representa uma parte importante da renda durante o ano. Com o benefício, é possível receber uma parcela extra do pagamento mensal para auxiliar nas contas, né, pessoal? Então, coloca na tela e editora para eu compartilhar essa informação com os aposentados. Então, sabendo disso, alguns bancos como o Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa disponibilizam a antecipação do 13º salário em forma de empréstimos. A liberação da parcela antecipada do 13º pela Caixa, por exemplo, obedece algumas regras estabelecidas pelo banco. No entanto, seu processo de solicitação é simples, o que garante o benefício para um maior número de cidadãos. Importante destacar para vocês, meus amigos aposentados e pensionistas, que essa antecipação oferecida pelo Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa, é sim uma forma de empréstimo consignado para você, tá bom? Então, você tem que calcular, colocar aí num papel, na caneta, ver se vale a pena, se faz sentido para você fazer essa antecipação ou não. Bom, tem deputados, tá, pessoal, que já estão se posicionando a favor dessa antecipação lá no Congresso Nacional. Eu já tenho vídeo para trazer também de entrevista de deputados aí para falar sobre o 13º, inclusive sobre o 14º salário. Quem fala disso é Pompeu de Matos. Eu vou trazer para vocês um vídeo bem completinho nos próximos dias aí. Talvez no próximo vídeo, depois desse, se conseguir encaixar aqui na grade de programação do nosso canal, a gente vai colocar para vocês a entrevista do Pompeu de Matos, tá bom? Bom, editora, põe na tela aí. Para realizar o pedido, é preciso que o cidadão seja cliente da instituição bancária. Antecipação está liberada para quem possui conta corrente ou conta salário na Caixa. Além disso, é preciso que o trabalhador ou aposentado possua vínculo de emprego formal. Contudo, ele deve ter sido estabelecido há, no mínimo, 12 meses. A opção também está disponível para os aposentados e pensionistas do INSS. No caso deles, é preciso que o benefício seja depositado na Caixa. Por fim, o valor que é liberado tem um limite de até 20 mil reais. Ele é calculado com base na parcela líquida do seu 13º salário. No entanto, caso o cidadão não deseje antecipar tudo, poderá sacar apenas uma parcela. Para tal, ele deverá informar essa opção no momento da solicitação. No entanto, o pedido pode ser feito pelo aplicativo do banco mesmo no seu celular. Então, para muitos aposentados, isso aqui pode cair como uma vitória, uma salvação para quem está precisando de dinheiro, não só aposentados, como os trabalhadores também, que já estão trabalhando com carteira assinada há mais de 12 meses, já podem solicitar esses valores também pela Caixa Econômica Federal. Claro, pessoal, tem que fazer sentido para você. Você vai fazer o seu cálculo, vai ver os juros, o valor das parcelas, vai ver se faz sentido para você pegar esse empréstimo ou não, pegar essa antecipação do 13º salário. Aí é com você, você vai ter que fazer o cálculo, ver se faz sentido. Pessoal, eu penso que vocês se inscrevam no canal para receber as próximas informações que eu vou trazer para vocês. Uma entrevista do deputado federal Pompeu de Matos, ele que é autor do projeto de lei do 14º salário, que está voltando a ser debatido por alguns deputados na Câmara dos Deputados. Porém, muitas pessoas já deixaram de apoiar o projeto do 14º, por acreditarem que esse projeto não vai para frente. É o caso de muitos canais no YouTube que já se posicionam contrários ao 14º salário. Muitos aposentados também já dizem que o 14º não passa de uma mentira, de uma ilusão. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha do 14º salário? Acha que tem chance? Agora, Pompeu de Matos fala em uma entrevista que vão vir com força total lutar por esses direitos dos aposentados, dos idosos, no ano de 2024. Eu quero saber a sua opinião. Conta ela para mim aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se no canal, fique atento, porque nos próximos dias vamos trazer muitas novidades para vocês. Tanto em relação ao 13º, uma antecipação sem ser empréstimo, como o 14º salário. Tudo isso nós vamos trazer nos próximos dias aqui no nosso canal. Então inscreva-se, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário positivo aí, tá pessoal? Não utilize o campo dos comentários para falar besteiras, palavrões, porque tudo que você escreve na internet, ele fica anotado, fica guardado aqui, tá? Então vamos utilizar os comentários apenas para comentários positivos. Se você tem alguma crítica ou sugestão, alguma coisa crítica ao governo Lula, por exemplo, ou bancos, enfim, pode deixar nos comentários de maneira educada, tá? E comenta o que é o que é. Não se come, mas é bom para se comer. Qual que é a resposta? Coloca o seu cérebro aí para trabalhar, para pensar um pouco e deixa aí a resposta nos comentários, tá bom pessoal? No mais é isso, um forte abraço e nos vemos então em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!